Eu estava com tanta saudade Eu falei assim, cara Eu tenho que gravar qualquer coisa Eu tenho que gravar qualquer coisa Só pra eu ter as meninas aqui no comentário A gente poder conversar um pouquinho Que saudade amiga, que saudade da senhora Que saudade Lavei meu cabelo agora E aí eu queria mostrar pra vocês como que eu seco meu cabelo Embora eu acho que tem vídeos aqui eu mostrando Mas não tem vídeo Eu mostrando assim a fundo, só isso Só eu secando, entendeu? Então eu vou aproveitar que eu ia lavar meu cabelo agora Que eu lavei meu cabelo agora Inclusive hoje eu usei essa linha de blindagem Antifreeze da Trezemé Olha só, eu comprei na Tacadão, foi na perfumaria, não lembro Eu peguei uma promoção, vem os dois juntinhos Que eu amo esses kitzinhos Porque o shampoo sempre vem mais, vem 400ml E o condicionador vem 200ml Então eu acho ótimo, porque eu uso muito shampoo Eu lavo meu cabelo três vezes Cada lavagem que eu faço eu lavo três vezes Então vai muito shampoo, né? Aí eu lavei meu cabelo com ele E o que eu faço? Eu deixo ele secar um pouquinho Pra ele tirar a umidade Espera aí que eu vou tirar essa toalha aqui Ele já está lavado Aí eu vou pentear Eu vou borrifar esse nutrição completo aqui da Avon Dar uma borrifadinha Eu ainda não tenteei Aí eu dou uma borrifada nele todo assim E vou pentear Depois de penteado Eu deixo ele secar um pouquinho, sabe? Sair um pouquinho dessa água E depois eu venho secando ele Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu seco Que é uma coisa muito simples Muito rápida Eu uso essa escova mesmo, raquete, pra secar E na frente que eu uso uma escova de fazer escova Porque na frente eu gosto dele mais alinhadinho, né? Mas é isso, ó Eu penteei ele todo agora Já borrifei o negócio Tá pingando água Aí eu vou esperar ele secar um pouquinho sozinha Deixar ele mais umidinho E aí depois a gente já vem secando, tá? O cabelando de hoje é esse Deixa o like, se inscreve no canal Tá bom, meu amor? Eu estou um pouco ausente essa semana Por conta do meu trabalho Que tá bem puxado Na verdade, gente Eu vou ser bem sincera com vocês Eu tô sentindo Que a cada semana Fica um pouquinho mais puxado pra mim lá no estúdio Então, assim É aquilo que eu falei pra vocês Eu acho que eu vi no mês passado Num vídeo que eu gravei no mês passado Dando pra eu estar aqui Eu estarei Eu não esqueço de vocês nunca, jamais Tanto tá no Instagram E aqui nas comunidades Eu sempre deixo alguma coisinha Porque eu não esqueço de vocês Mas tá puxado realmente pra mim No meu trabalho Porém, dando pra estar Eu estou aqui com vocês Jamais esquecerei dessa cara linda aí Tá bom? Deixa um like, se inscreve Se você gosta de cabelando Tem playlist aqui Vários vídeos do meu cabelo Falando sobre ele Meu cabelo não é um cabelo com química Eu não tenho química no meu cabelo Porém, eu faço cronograma capilar Já tem mais de 10 anos Mais de 10 anos que eu faço cronograma Inclusive, esse daqui Entrou na minha fase Reconstrução Porque ele tem queratina, né? Ele é com ácido hialurônico E queratina hidrolisada Então, eu coloquei ele ali Na fase da reconstrução Por conta da queratina Então, eu faço isso E só Faço escova no meu cabelo Desde sempre Eu seco com escova E às vezes eu passo chapinha Quando eu quero sair Ou quando tá muito úmido O tempo Aí eu faço chapinha Caso contrário Eu faço só secador mesmo Tá? Bom, pente-se aí Vou deixar ele secar um pouquinho Tirar a umidade E depois eu volto com vocês Pra gente já ir Pro batente e a secagem Pronto, gente Ó, tá vendo? Meu cabelo já tá mais úmido Já secou um pouquinho Só vou passar um hidratante Aqui na minha boca Gente, que tá tão ressecado Hum Um dos motivos também Que eu não consegui gravar A minha boca Tá inchada, ó Gente, essa vez Ela cortou completamente Tudo aqui, ó Tá vendo? Tava tudo cortado Por causa do aparelho E eu não tava conseguindo falar Falar Aí eu coloquei aqui, ó A serinha Pra poder me machucar menos Pelo menos, né? Ó, já tá mais ou menos seco Aí eu começo fazendo os quadrantes Eu gosto de pentear ele antes de secar Por isso Porque ele já seca meio Mais alinhadinho Então, eu penteio bem ele, né? Deixei ele bem penteadinho Bem esticado Que daí ele já seca meio alinhado Aí eu faço os meus quadrantes Separo aqui uma parte, ó Da frente Aí essa parte aqui É a parte que eu faço Com a escova normal De fazer escova, tá? Aí fica mais lisinho Fica mais alinhadinho Prendo E faço a mesma coisa do outro lado Tento pegar a mesma quantidade De cabelo Gente, meu cabelo tá tão macio Com esse shampoo, esse condicionador Vocês já usaram dele? Nossa, meu cabelo tá muito macio Ó Faço o coquizinho aqui também Prendo Assim E aí, essa parte que sobrou aqui atrás O que que eu faço? Eu parto ela no meio Aí eu seco uma banda Depois eu seco outra Com a escova raquete Tá? Mas eu seco bem secadinho mesmo Vou mostrar pra vocês como é que eu faço Aí eu vou prender essa parte Caiu tudo aqui Prendo essa parte aqui Pra não misturar com a outra Cadê a minha piranha? Aumentei pra vocês E aí eu começo secando essa parte aqui Com a escova Eu tenho essa escova aqui Que eu comprei na chupi Vocês lembram? Só que ela já tá meio esgaçada já Aqui, ó Mas eu gosto dela E também tenho essa daqui da Avon Eu uso sempre uma das duas Mas eu confesso pra vocês Que eu amo Essa daqui da Avon Ela é minha preferida, gente Tá toda bagaçada, ó Remendada Tá soltando aqui dos lados já Ó, tá vendo? Faz tempo que eu tenho ela Mas, cara Eu sou apaixonada nessa escova Eu vou ver se consigo colar ela aqui Com o Superbom, Deus sabe? Pra ela não descolar mais Porque ela é muito boa pra secar o cabelo Meu secador é esse daqui da Taif Esse lindo Olha a cor dele, gente Que cor linda Ele tem uma cor muito linda, né? E ele é muito bom também E ele é silencioso, assim Ele tem um barulhinho mais quietinho Pra ver, ó Perto dos outros que eu tenho Ele foi o mais silencioso até agora E eu amo demais Aí começa a labuta, né, minha amiga? Ó Eu começo secando um pouquinho assim Por cima Nas pandas Aí eu venho com o secador Com a escova, ó Que eu tô no meio Secando com a vida da escova Eu tô fazendo isso, gente Em todo o cabelo Então eu vou secar essa parte aqui toda E já volto aqui pra mostrar pra vocês Como é que ficou, tá? Espera só um momento, então Que eu já volto Ó, meninas Tá vendo? Já sequei essa parte todinha A ponta que fica meio ressecada assim, ó Tá vendo? Aí o que eu faço? Eu pego a minha escova de fazer escova E modelo um pouquinho a ponta Vou mostrar pra vocês Ó Eu pego a escova assim, ó Dá uma voltinha Aí eu modelo só aqui um pouquinho a ponta Também, ó Fiz isso Eu separo Pego outra parte Eu divido em três partes Em três pontas Mas eu sempre não faço isso não Tem vezes que eu não faço não Tem vezes que eu já faço isso aqui na loja de uma vez Tá? Daqui na frente Só pra ponta ficar mais modeladinha Mais lisinha, ó Fica bem melhor Do que quando eu seco Fica bem melhor do que quando eu seco só com a escova rakeche Tá vendo? A ponta fica mais molinha Aí eu faço isso nas pontas Na hora de passar a chapinha Fica melhor Fica mais lisinha Basicamente é isso que eu faço dos dois lados Esse lado já tá seco Já vou separar ele pra depois passar a chapinha Mas olha só Só secando ele com a raquete Ele já fica bom Já fica legal E às vezes eu nem faço, gente Durante a semana Às vezes eu tô com sono Com pressa Não vou sair Não vou fazer nada Só vou pra grelha no domingo Aí na semana eu lavo Seco só com a raquete Fico com o cabelo assim Na semana inteira Aí quando eu quero sair Aí eu separo E vou fazer na chapinha Então eu vou tá fazendo agora Do outro lado E já volto Já sequei tudo aqui atrás Ó Já tá bem sequinha Tudo bem sequinha A ponta tá bem bonitinha também Porque eu passei a escova Agora eu vou mostrar pra vocês Como eu seco na frente Na frente eu uso a escova De fazer escova Eu uso essa daqui, ó Bem bagaçadinha Bem normalzinha Todo mundo tem em casa Ó Aí Eu separo em duas partes Aqui Essa de baixo Deixa eu pegar um lápis aqui Essa E essa de cima Aí eu pego aqui do lado Ó Tô me espelho aqui Eu pego aqui E vou secando Nada de mais também Já pode ser Aqui lá no cabelo Nessa parte E Um Bem Do outro Bem sequinho Com a escova Essa parte já secou bem Nada demais, você vê? Aí eu vou pra segunda parte Prendo aqui E seca essa parte de cima Pega aqui a raiz, dá uma puxadinha assim ou mais Pra secar mais a minha água Ó Assim E é isso que eu faço No caso, hoje Eu vou passar a chafinha com aquele um pouco Essa semana toda Um pouquinho Fechando Mais um pouquinho Desse jeito Prendo Tá sequinho já E faço o outro lado Esse outro lado, parece que eu tenho menos cabelo, gente Desse lado Tem vezes que eu nem separo Tem vezes que eu faço ele inteiro mesmo Sabe o jeito que ele tá assim, ó Eu faço Mas eu vou separar, né Porque eu separei de um lado pra vocês Então pra vocês Não achar que eu tô Querendo enganar de alguma forma Então eu vou separar também desse lado Ó Esse tanto tá seco Meu cabelo praticamente já Nessa parte aqui Seca muito rápido na frente Aí a mesma coisa Separa aqui A raiz Seca bem ela Claro, gente Quem tem menos cabelo Ou cabelo mais curto Ou menos cabelo E cabelo curto É bem mais fácil, né É bem mais fácil É bem mais prático Porque eu tenho cabelo curto Porque eu tenho pouquinho cabelo Eu tenho muito cabelo E comprido, né Então pra mim Fica um pouco mais difícil Mas já que eu tenho um cabelo curtinho E pouquinho Ou só curtinho É bem mais rápido Ó Já secou aqui essa parte Agora eu vou secar Essa aqui de cima Ó Ele sem o secador Na verdade tá único, né Tá molhado, molhado Seca bem aqui embaixo, tá E vem Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Pronto Já tá sequinha a raiz Tá tudo pronto Por isso que eu falo pra vocês Deixa eu só modelar aqui um pouquinho Por isso que eu falo que tem vez Que eu não faço chapinha não, gente Eu fico com preguiça mesmo Confesso pra ti E deixo ele assim Do jeito que ele tá aqui Do jeito que vocês tão vendo Fica até porque depois passa esse Esse frizz todo passa Mas tá vendo como ele já dá certo Só com o secador Já fica legal, né Mas hoje eu vou passar a chapinha Tá Gente, eu amei esse shampoo Esse condicionador Nossa, meu cabelo tá muito macio Tá muito gostoso Vou pegar minha chapinha Pera aí Minha chapinha vocês também já conhecem Essa sim Essa simplesinha aqui, ó Da Britânia Essa azulzinha Paguei cem reais Nas Casas Bahias É ela que eu uso Eu tenho duas Tenho essa e tenho uma outra Que as meninas que usam Porque eu sou apaixonada Nessa chapinha Eu comprei duas Por quê? Porque às vezes Elas vêm pra casa da minha mãe Pra casa do meu pai Vava chapinha Eu ficava sem chapinha Então tava ficando louca com isso já Comprei outra Então Eu vou esquentar ela Aí como é que eu separo O meu cabelo Pra fazer a chapinha, né Vou mostrar pra vocês Eu Aqui na frente Eu faço a mesma coisa Que eu fiz pra secar Na verdade é a mesma coisa Separo aqui O meu quadrante Ó Um quadrante bom assim Ó, assim Acho que assim tá bom Prendo essas duas partes Na frente E atrás eu prendo Só com a É igual eu faço Pra secar Só com a Piranha E vou pegando Mexa por mexa E vou fazendo A minha chapinha, tá? Não fico passando Muitas vezes no mesmo lugar Porque eu acho Que isso estraga o cabelo Como eu já sequei com o secador Eu não vejo necessidade De ficar toda hora Esfregando a chapinha No cabelo Eu não faço isso no meu Mas se você gosta Se você acha que tem necessidade Você faz, tá? Você faz Você faz Na sua casa Eu passo Eita, não tá prendendo Tá muito macio Meu cabelo, gente Tá muito macio Com esse shampoo Da Tres e meia Adorei Já quero a máscara dele Ó Prendi Prendi assim Atrás Aqui que eu faço Pego um lapisinho também Separa aqui uma parte, ó E vou fazendo isso Aí eu prendo o resto Com a piranha E a parte que tá solta Eu vou fazendo A minha chapinha Quando eu faço Que não é sempre também Não, eu tenho preguiça Assim, entendeu? Pego umas mechas Assim, outra Mais que isso E vou passando, tá? Deixa ele esquentar Um pouquinho aqui Que eu mostro pra vocês Como é que eu faço Faço assim, ó E pronto Aí aqui no final Eu sempre dou uma voltinha Assim, ó Só pra ele não ficar Tão reto, sabe? Porque eu não gosto Mas é isso Aí eu vou fazendo isso No meu cabelo Todo Todo, todo, todo Dando essa voltinha Ó Faço aqui mais na raiz Umas três vezes na raiz E vem Dá uma voltinha aqui embaixo Ó Fica assim mais ondinha E fica assim Tá? Vou fazer tudo aqui atrás E depois eu volto Só fazendo na frente com vocês E depois eu vou fazer tudo aqui embaixo E depois eu vou fazer tudo aqui embaixo Pronto, minha amiga Terminei o meu cabelo Uma hora e meia Depois Mas é porque o meu cabelo Ele é muito comprido Eu também vou parando Bebo água Vou no banheiro Não vou não sei aonde Mas, ó Terminei Eu quero dizer pra vocês Ó, vou passar o óleo aqui, tá? Esse óleo aqui Do óleo mágico Do óleo mágico Do óleo mágico Eu quero dizer pra senhora Que eu tô apaixonado Nessa linha da 3M Gente, que maravilhoso Meu cabelo tá muito macio Muito macio Muito gostoso Ó, tô passando um pouquinho Desse óleo aqui Mas é assim É assim que eu seco o meu cabelo É assim que eu passo a chapinha Dá certo É aquilo que eu disse pra vocês Quem tem cabelo curto Ou pouco cabelo Ou pouco cabelo e curto Vocês vão terminar muito mais rápido Do que eu, né? Que olha o tamanho do meu cabelo, né, amiga? Olha como ficou bonito Olha esse brilho, minha amiga Que coisa linda Eu tô apaixonada nesse kit da 3M Meu cabelo recebeu muito bem Ficou muito gostoso Muito macio Só tô aqui, né? Sem maquiagem Sem nada Mas foque no meu cabelo Gostaram, amiga? Gostaram hoje Nosso cabelando Mostrando como eu seco E como eu faço chapinha, né? No meu cabelo Esses cachinhos aqui, ó Eles vão cair, tá? Eles caem Eles não ficam assim Então eu faço eles mais aí Enroladinho Porque até amanhã Até hoje à noite Na noite que eu vou sair Até hoje à noite Ele já caiu tudo Ele fica só ondulado Que eu gosto mais do que retão, tá? Mas infelizmente Ele não fica assim Por muito tempo Mas olha que brilho, gente Olha que lindo Que ficou meu cabelo Muito macio As pontas também estão muito macias Eu amei vocês Comentem aí Se gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Tá bom, minha amiga? Quero ver você aqui mais vezes Você que é nova Seja muito bem-vinda Volte outras vezes, tá? É o que eu disse pra vocês Dando eu estou por aqui Obrigada por assistir esse vídeo Vai no meu Instagram Lá tem mais vídeos Tem vídeos rapidinhos De cabelo, de maquiagem De rotina, de skincare Então vai no meu Instagram Deixa um joinha Deixa um coraçãozinho Na última foto No último vídeo, tá? E a gente se encontra aqui No próximo vídeo Te espero, tá bom Minha coisa linda? Eu estou simplesmente Apaixonada nesse kit Já três e meio Comprem E me dizem o que vocês acharam Ou se você já usa Comenta aqui o que você achou Beijo Até o próximo vídeo